Fala Ponzi Versus, seu amigo de Oi Ponzi, uma análise de tokenomics. Pra quem não sabe, tokenomics é a definição dos usos de um token, uma moeda digital. Então, vamos falar da maior shitcoin do mundo. Ela é aceita em todos os lugares que você for e é a campeã de transações comerciais. Além de ser reserva de valor. Esse token tem uma emissão infinita, que até hoje é controlada pelo seu criador. Que pode emitir mais tokens sempre que der vontade. E ainda tem uma governança centralizada, que é controlada por uma diretoria interna e bancos regionais. E se juntam pra decidir quando, como e onde vão aumentar a oferta desse token no mercado. Mas o que faz esse token ser completamente diferente de todas as outras shitcoins que você já viu? Trust. Confiança que as pessoas botam nessa shitcoin. Por isso, ela é considerada a moeda mais líquida do planeta. E se você não sabe ainda de qual token eu estou falando, esse shitcoin é o dólar. Dólar. O que faz uma moeda ser bem sucedida é o tokenomics? Não. A confiança do mercado é a chave pro fracasso e pro sucesso de toda e qualquer moeda. E o dólar americano ainda tem muita confiança. Não é mesmo?